Vamos brinca, de adivinhar, você vai ter que me falar Tudo começa, bilhetinho, e depois é só acelerar Vamos brinca, de adivinhar, você vai ter que acelerar E Tomy, e depois é só acelerar Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá dançando A sequência do Tomy, joga a mão no carro e pide o bumbo e Tomy E Tomy, e Tomy, e Tomy, e Tomy, e Tomy, e Tomy E depois Tome, tome Tome, tome Tome, tome Pega os vinhos agora Tome, tome Meu pagode é massa Eu só cabelo abraço a toda a galera de Piranjá Eu tenho um carinho imenso Ao meu grande e eterno amigo JJ Um agradecimento eterno A toda a galera variado Tavinho, a voz do gueto Vum da Quincas Preto, toda a galera da Baixa Toda essa galera aí, um beijão de verdade Neide, um beijão a toda essa galera Que abraça o meu trabalho Pois foi daí que a gente saiu E com muito amor no coração e satisfação Eu lembro sempre de vocês E toda a família de Pirajá E a adjacência Que realmente abraça a família No estilo e a família gueto é gueto E o grupo é assim Abre, 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 parou Abre, 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 parou A extensão como é que é Escala, escala, escala Escala check Escala check, escala check Escala check Escala check, escala check Escala check Escala check Abre, abre, abre , a missão Escala check A extensão como é que é Escala check Escala check A praça de Pirajá pega a boca Appa de isra Escala check A menina escala Aqui escalando, escalando Checa, check Checa, check Ellul Eu sou o traço Só o traço Obrigado.